A Câmara Municipal de Toronto estendeu o prazo para os funcionários da autarquia divulgarem o status de vacinação contra a Covid-19 para 17 de setembro. Os cerca de 37 mil funcionários municipais da cidade mais populosa do Canadá foram inicialmente obrigados a relatar o status de vacinação à autarquia até 13 de setembro. Mas a Câmara Municipal mudou essa data para o final da semana de forma a acomodar funcionários que não costumam estar perto de computadores no dia-a-dia ou que não têm acesso imediato aos mesmos. O porta-voz da autarquia, Brad Ross, disse à imprensa canadiana que mais de metade dos funcionários municipais relataram o número de vacinas tomadas, uma informação que pode ser divulgada através de um smartphone. Segundo Ross, os trabalhadores da Câmara Municipal de Toronto devem estar totalmente vacinados para exercerem funções na autarquia e caso não sigam essa política, pode resultar de missões. O porta-voz acrescentou que a Câmara Municipal prefere não demitir funcionários por causa da situação de vacinação e prefere que se vacinem. No entanto, referiu que o Executivo Municipal vai analisar caso a caso. Todos os funcionários da autarquia de Toronto devem ainda receber pelo menos uma dose de uma vacina contra a Covid-19 até 30 de setembro e duas doses até 30 de outubro.